Se liga, ó Vou curar lá pro outro lado Começar a vir pra cá, ó, eu pulo, ó Vem trazendo ele também, ó Ó o judeleão aqui, ó Se o Rod, começar a girar pra cá Começa a girar pra cá, ó Montei, beleza? Segura a casa, eu tô aqui com ele aqui, ó Tô gravando, faz outra coisa aí, Rod Vem se meter, ó Segura a casa, ele começar a girar, ó O ceguinho que tá de joelho, começar a girar pra lá Se eu girar só um pouquinho, ó Ó, quatro pontos De novo Chegou nessa posição aqui, ó O oponente de gatinho, ó Segurei na canela, tô lá certinho lá, ó Consegui entrar com a mão aqui Eu não preciso nem pegar muito justo aqui em cima, aqui, ó Posso pegar um pouquinho mais folgado, por quê? Porque eu vou querer virar ele aqui, ó Então não precisa ser tão justo Veio, quatro dedos aqui, ó Na nuca dele em forma de soco aqui, ó Pra pesar aqui, incomodar, ó Vou pular pro lado de lá Batendo minha coxa no chão Colocando a canela no meio das costas dele Pra ele não poder se mexer Então, ó Joguei a perna, ó Já venho aqui, ó Trazendo, ó O churro aqui Começou a girar pra cima de mim Olha aqui nesse marquinha, ó Quatro pontos Montei Bom, parei lá Não conseguiu ficar de joelho aqui Vou lá, ó Só acompanho, ó Fuz o outro gancho Quatro pontos Beleza?